Nosso programa de hoje já inicia com informação de picos sobre a movimentação na cidade, porque na manhã desta quinta-feira os bancários do município realizaram uma manifestação como forma de protesto contra as atuais políticas econômicas e também políticas trabalhistas que, segundo eles, têm afetado diretamente a categoria e a economia do país. Vamos acompanhar. Agências bancárias tiveram suas aberturas atrasadas em várias cidades do país como forma de manifestação da classe. Em pico, os servidores do Banco do Brasil e da Caixa Econômica aderiram ao protesto nesta quinta-feira. Em todo o Brasil hoje, a nossa categoria está fazendo esse retardamento, a abertura das agências. Está previsto novamente segunda-feira, porque a gente não concede, não permite, que tanto lucro que os bancos estão dando não possam dar um reajuste para a categoria, que é quem exatamente faz esse lucro, é os funcionários e os clientes. Nas paredes das agências, cartazes reforçavam que as reivindicações não se limitam aos salários. Na verdade, não é só a reposição salarial, porque quando nós reivindicamos direitos, no caso dos bancários, que somos do ramo financiário, nós somos regidos pelo ACT, que é o Acordo Coletivo de Trabalho. Ele tem o mesmo peso de lei de uma CLT, só que em nosso acordo as cláusulas são diferenciadas. Mas o que mais nos tem motivado para enfrentar essa luta, além das questões salariais, são os altos juros que são colocados pelo Banco Central, e isso tem prejudicado totalmente a economia e reflete nos bancos. De acordo com o sindicato, os cinco maiores bancos do país lucraram mais de R$ 100 bilhões apenas em 2023. Mesmo assim, mais de 2 mil funcionários foram demitidos e mais de 640 agências fechadas. Em 2024, somente nos primeiros três meses, o levantamento apontou mais de R$ 29 bilhões lucrados. Mas mesmo assim, a precarização do serviço continua. De acordo com o diretor regional dos bancários, o descaso com os serviços nos bancos nacionais gera impacto nos atendimentos à população. E por isso é necessário que todos colaborem, levando as reclamações à ouvidoria. A população acaba sendo prejudicada de várias maneiras. Da parte do atendimento, economicamente, e ainda tem esse lado nefasto, que é das fraudes geradas por ilícitos por conta de meliantes.